Chamei no golpe, no contato do WhatsApp, várias band pro abate, vários cards no engate Na agência checkmate, desce o whisky red, bugelo de coco à vontade Sinceridade, sinceridade, avisa pras mamães que o pai tá online O pai tá online, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai tá online Chamei no golpe, no contato do WhatsApp, várias band pro abate, vários cards no engate Na agência checkmate, desce o whisky red, bugelo de coco à vontade Sinceridade, sinceridade, avisa pras mamães que o pai tá online O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai tá online DJ Brando solta o beat Que é BMW, Audi, o Golf Sport Line Avisa pra mamãe, caralho, que o pai tá online Se arruma chama amiga, que eu te pego aí mais tarde É festa na mansão, e o jet tá no engate O pai tá online O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai tá online O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai tá online DJ Brando solta o beat É o Bredo Bolabel